Música Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan E hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma instalação em um apartamento De um Spring M10 inverter de 9000 BTUs A instalaçãozinha vai ser realizada aqui em quarto Aqui a gente vai fazer a abertura de canaleta Pra fazer essa tubulação, a tubulação figurígena toda por dentro da parede Então acompanha esse vídeo até o final Quem não foi inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte E vambora pro vídeo E vambora pro vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E fechamento Da unidade condensadora Tranquilo Cabo PP de 4 via Por 1,5 Tranquilo Aqui a gente tem o nosso 220 Que a gente vai fazer o fechamento Colocar os terminais elétricos Trabalhozinho aqui bem padrão Sempre com acabamentozinho bem feito Tranquilo E vamos finalizar todo o fechamento aqui Depois que a gente finalizar o fechamento A gente dá uma Uma camada De massa corrida Para ficar um trabalho 100% Beleza? Vamos fazer o fechamento aqui Já já eu volto E vamos finalizar o fechamento aqui E vamos finalizar o fechamento aqui Então voltando aqui no vídeo Só para mostrar como é que ficou a parte do dreno A parte do dreno ficou justamente atrás da máquina Se eu quiser fazer uma manutenção Salto o dreno aqui tranquilo E não tem nenhum tipo de problema Deixei aí 8 cm afastado Do equipamento até o forro Para não prejudicar o funcionamento do equipamento Porque aqui vai ter um projeto de uma cortina Então a gente subiu esse equipamento máximo aí Respeitando o limite E a norma que pede o manual do fabricante As paredes já estão quase 100% fechadas Tranquilo E a gente até colocou o equipamento Para fazer um teste de funcionamento Para poder climatizar totalmente o ambiente aqui Beleza E depois de ter colocado a carenagem frontal E ter fechado as paredes totalmente com gesso Olha como vocês podem ver Já está toda fechada O máximo próximo passo agora A dar uma leve camada de massa corrida Para deixar as paredes prontas Para o pintor fazer a pintura Tranquilo? Vamos fazer esse processo agora Colocamos a carenagem frontal Já deu uma estética bem bacana aqui dentro do ambiente E vamos começar a fazer esse processo agora De dar a primeira demanda de massa corrida E por fim A gente entrega mais um belo trabalho Certo O equipamento funcionando Já tem cerca de 30 minutos As paredes totalmente fechadas 100% fechadas Dada a primeira demanda de massa corrida Para finalizar Nem dá para ver aí Onde a gente fez o recorte Da canaleta Dá uma olhadinha Como é que ficou o trabalho Agora essa parte de pintura É com o pintor Equipamento centralizado No vão da parede E no vão da janela E aqui Ficou a unidade externa Tranquilo? Unidade externa Funcionando Belezinha? E é isso aí Mais um trabalho finalizado Pela nossa equipe Pela nossa empresa E se você precisa de um orçamento Pode entrar em contato com a gente Via o whatsapp O número é 98224 0655 E segue na rede social Que a gente mais utiliza No Instagram Que é Refremark Climatização Muito obrigado E até o próximo vídeo Lembrando Que a gente atende Todo o Rio de Janeiro Juntos Somos mais fortes